Fala galera, beleza? Então, hoje vai ter mais um vídeo do detonado do GTA San Andreas. E para acompanhar os vídeos, se inscreva no canal, pois teremos vídeo todas as terças-feiras e todos os domingos. Fique com o vídeo! Fala galera, beleza? Aqui é o Murilo. E hoje galera, vamos a mais duas missões do nosso detonado do GTA San Andreas. Sim galera, esse vídeo vai ter duas missões, para ficar vídeos mais longos e a série acabar um pouco mais rápido. Mas enfim galera, nesse vídeo vamos fazer duas missões, que será a missão 47 e 48 aqui do clube do Dizzy, aqui na ponte. E a primeira missão deste vídeo galera, será a missão T-Bone Mendes. E em reversa, só... Aura nesse. Não se preocupe com ele, vamos lá atrás. Ei, não seja tão fãs de liabilidade. Liabilidade? Liabilidade para o quê? Agora, há três de nós e eu estou ganhando 20%. O que tipo de matéria é isso? Isso é fãs matéria, você e mim. Eu vendi minha alma para vocês, e isso é o que vai acontecer, hein? Mandei dois todos? Você O que tira o negócio? Você agrede! ADEidemente, nósitaríamos ter maken das 5%! E só que tivéssemos... AndaAT? , wait, lasted! Cadê você disse? Ela? Você vos tem que falar que quando ela é matemática! lado, você gostaria que você faça isso pessoalmente? Olá? Sim. O que? Man. ildo! Colas! Eu precisoAC FLINÇÃO! Eu não sei o que você não. Eu inventei esse trecho, baby. Carl, vem comigo. Nós vamos ter que bostar uns alguns melões aqui. O que você quer dizer que o barco foi ambushado? Nós não podemos só sair lá, T-Bone, que pode ser um trecho de DEA. Pois bem, vamos até a van emboscada. É uma van que vai ter alguns motoqueiros lá depois, né? Pelo que eu sei da missão, nós vamos chegar lá. Motoqueiros, no caso, ladrões, né? Vão ter pego alguns pacotes. Alguns pacotes que são do nosso interesse, né? O interesse da organização, né? E, enfim, temos que recuperar esses pacotes. Certo, galera? Então... Vamos lá. Não está muito longe. Só que sim, mas está um pouco longe. Bom, aqui depois desse posto, vamos pegar a direita. E aqui estão os ladrões. Os motoqueiros. Vão estar com os pacotes da van, que nos interessam, né? E teremos de pegar uma moto para caçá-los, se roubar todos os pacotes para nós. Enfim, o primeiro já chega aqui. A gente vai... Ó, pegou os dois, beleza. Como que vocês pegam? Vocês usam, certamente, eu acho que é o CTRL no PC. Ou o botão de arma secundária. É, no caso, o L1 aqui, né? Que eu dou o vão. L1. Aqui está o terceiro. Já foi. Pacote coletado. Três, falta um. Missãozinha. Simples aí. Só pegar os pacotes e voltar lá para o clube do diesel. Estaremos numa FCR 900. Certo, galera? O louco, bicho, ó. Como que eu não caí, cara? Não caí aqui. Não sei de que jeito, mas beleza. Aqui está. Parou na minha. Eu errei. Mas ele caiu. Sai daí, trochão. Esse pacote é meu. Ali chegam os outros já. Fica de olho com a polícia para não ser preso, tá? Porque tem que não ser preso. Mas, enfim. É isso aí a missão. Por isso que eu vou fazer duas em um vídeo só. Porque senão seria uma missão muito curta, né, cara? A partir de hoje, dependendo das missões, duas no vídeo. Certo? Vou estar botando o título certinho. Mas, enfim. Essa foi a missão 47 de Bonnie Mendes. Ganhamos 5 mil. E agora, galera, vamos para a missão 48, aqui no clube do Dizzy também. E esta se chama Mike Turino. T-Bone. Pois bem. Não tem muito tempo na sua bateria. Deixa eu explicar. Tem tempo sobrando. O que que acontece? Mike Turino, que é o líder desta gangue aí. Ó, buzina doida. Que é o líder, ele foi sequestrado. Por alguns Da Nang Boys, que são a gangue do Vietnã. Em breve, com o uso, vocês vão saber quem são mais a gangue do Vietnã. Os Da Nang Boys. E temos que resgatá-lo, né, cara? Ele tem um celular, vai falar com nós e é o que a gente precisa. Ele diz que ele pode ouvir seagulls. O que eu posso ouvir seagulls? Seagulls? Poxa, isso pode estar em qualquer lugar na sua cidade. Ele pode ouvir macinharia. Seagulls e macinharia? O que é isso? Um bairro dentro? Um bairro dentro ou algo? Tem um bairro dentro em Jordan. Bom, vamos lá, pra perto do terreno. Eita, me desculpa aí, Trade. Bom, cara, a primeira localização diz que é lá no nosso canteiro de obras, perto ali do posto, né? Perto do nosso save. Mas, não precisa ir até lá. A ajuda está no caminho. Não precisa ir até lá. O jogo nos dá uma colher de chá. O jogo nos dá uma colher de chá, porque não precisa ir até lá. É só a gente chegar perto das dockas ali em San Fiel. Ai, ai, ai. Procedo, não enxergo nada. Agora a nublina parou. Mais ou menos aqui por baixo mesmo, o jogo já vai estar aceitando o checkpoint. Tá? Fiquem perto. Mais ou menos aqui. Ele diz que ele pode ouvir um carro reversa. Ele diz que está ocupado como um depot de freio ou algo. Freio? Ah, eles devem estar lá no docks. Isso aí. Aqui teria dado a mesma. Agora ele sugere as dockas. Mas também não é as dockas. Ei, vamos estar lá em um minuto, Mike. Poxa. Agora sim, última localização. O aeroporto de San Fierro. O aeroporto de San Fierro. O aeroporto de San Fierro. O caixa de fogo aqui pelo barulho do meu joystick aqui, né? Estou jogando no controle do Play 2. Bem antigão. Tem três minutos ainda. Bom, aqui no aeroporto é o seguinte. Estou jogando no controle aqui bem antigão do Play 2. É só chegar rápido. Bom, vamos usar o sinal que é aquela barrinha. Agora o meu cachorro começou e quando ele começa ele não para. Vamos usar aquela barra de sinal, galera. Para poder pegar a localização da van. Certo, galera? Peça desculpa para o meu cachorro aí. Não tem muito o que fazer. Bom, certamente ele vai estar lá na pista do aeroporto. Lá no final. Mas ele pode estar em vários lugares, certo? Isso aí varia. Já vamos... É, lá está aí. Vamos pegar de encheio com a moto. Pegou o motoqueiro em cheio, já mata. Para não furar o pneu. Certamente o que vai acontecer é o nosso pneu está furando. Mas é isso aí mesmo. Ó, já furou o pneu. Às vezes fura um, dois pneus. Dois pneus já furados, já. Os dois de trás. Isso aí é normal. Vai estar furando o pneu. Se você tiver sorte, o pneu não fura. Mas vai furar. Só que os dois de trás ferrou com a velocidade agora. Vai ter uma hora que eles vão parar. E a gente vai meter chumbo. Aqui não tem segredo. Só meteu bala nos Vietnãs. E deu. Já era. Meteu bala nos Vietnãs. Ei, cara. Vamos, hurry up. Apúra-te, apúra-te. É hora de ver, T-Bone. Quem é isso? Ei, é um dos Jizzy's clãos. Relaxa, uero. Você ouve isso? Nós temos que torchar essa van com a coca em ela. Ei, Charlie, uero, nós não torchar nada. Isso é um setback, mas fazer 20 para a vida é um pouco mais do que isso. Entendeu, amigo? Ei, não é certo, cara. Vamos fazer isso e sair da merda. Ei, quem você pediu, Faiasso? Isso não é um comitê. Exatamente. Eu chamo as tiras aqui. Agora, escutem-se e vamos lá. Bom, vamos ter que explodir essa van. Fazer o seguinte. Vocês podem fazer duas coisas. Tocar uma bomba. Aqui, explodir. Ou então, simplesmente dar um tiro no tanque. E já era. Não precisa ficar gastando munição à toa que nem eles, né? Agora, vamos pegar a nossa limusine. Por quê? Porque o carro está com os dois pneus furados. Se, por sorte, você não tiver pneu furado no carro que vocês veem, usem ele, tá? Que é mais rápido. Mas se tiver pneu furado, não adianta. Vai ter polícia enchendo o saco. Então, não tem muito o que fazer aqui no mercado. Enfim, agora nós vamos sair do aeroporto e voltar para o clube do DIV. Mas, teremos que passarem uma Painspray antes disso, para fugir da polícia. Pois teremos três níveis de procurada. Eles vão atirar, os carros vão começar a vir. E a gente tem que ir na Painspray obrigatoriamente. A não ser que você ache três estrelas de suborno, que é... Se você souber a localização, fica até de boa. Mas, eu vou usar Painspray. Ocupa menos tempo do que ficar procurando estrela. Mas, é isso aí. Vamos ver se essa vanzinha sobe, né, cara? Vamos estar riscando aqui. Sobe, van. Sobe, van. Sobe. Ele, limusine. Subiu. Delícia. Delícia, subiu. Vai virar que não tem Painspray. Pinta o carro e volta. Às vezes o carro fica preto, às vezes continua branco. Isso é aleatório. E vamos fugir agora, tranquilo. Quanto tempo você trabalha com o Jizzy? Eu não te vejo antes. Eu só fui na cidade na última semana. Eu fiz alguns trabalhos aqui e lá. Eu fui na cidade, hein? Quando você foi antes disso? Ei, o que é isso? Mano, só me perguntar uma pergunta. Olha, mano, tranquilo. Eu fui no Los Santos com a minha família, tá? Dê-me o seu wallet. O que? Ei, sai! Você vai se arrumar e se concentrar na rua. Aqui você vai, Mike. Carl Johnson, hein? Tudo bem, eu já vi o suficiente aqui. Ei, tinha um dub lá, melhor eu ainda estar lá quando eu chequei. Calma a boca. Não tem ideia desse CJ querendo puxar conversa, né, cara? Mas é isso aí. Caso volte as estrelas, a gente tem que se despistar de novo, tá? Por isso, sem níveis de procurados. Uma níveis de fazer cagada aqui, né, cara? Ok, Carl Johnson. Carl Johnson, você fez bem hoje. Mano, agora shake o espaço, nós temos mal pra falar. É isso aí, missão concluída. 7 mil e respeito a mais. Bom, galera, é isso aí. Esta foi a missão 48, Mike Toreno. Mas então é assim, galera. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Nesse vídeo tivemos duas missões. Tibone Mendes na missão 47 e Mike Toreno na missão 48. Mas então é isso aí, galera. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Deixa o like se gostou, se te ajudou. Deslike se não gostou, mas comente o porquê. Deixe sua pergunta. Comente o que você achou deste vídeo, galera. E se inscreva no canal para acompanhar os vídeos. Lembrando que tem vídeo no canal toda terça e todo domingo. Então, até o próximo vídeo. Até a próxima missão. Falou. Fui.